Novo desafio, você consegue deixar o like antes que o Kroki vire o novo Titã Kroki? Conseguiu? Escreva-se e compartilhe o vídeo. Fala galera, aqui é o Abysinto. Galera, hoje eu quero mostrar pra vocês aqui as novidades sobre o Skibe Diverse porque ontem lançou o trailer 2 da atualização versão 2.0 e mostrou tudo que vai ser o jogo e que vai ter, os novos Titãs e tudo mais. Vamos lá galera. Primeiramente, eu vou falar pra vocês a minha opinião sobre o jogo. Eu acho que esse sistema de exploração que tá agora, tá legal pra caramba, você desbloqueando o Titã. É divertido, tá ligado? Porque no próprio Roblox tem vários jogos que tem sistema de PVP e eles estão tentando transformar o jogo em PVP. Eu acho que é um tiro no pé porque o jeito que tá agora tá legal pra caramba. A última utilização foi o aqui ó, Getority 2.5 Quest que eu trouxe ontem pra vocês, né? E veio destruindo o novo Titã Drill UGC, né? A Getority Quest, Abilities Comic, que não tem habilidade ainda. Ele sempre lança o personagem pra depois lançar as habilidades deles. Acho que até o Clock não tem ainda, né? O Clock Titã não tem um sistema de habilidade. Que é aquele canhão, ele vai ter um sistema de tempo, um negocinho que ele abre os braços e outro que ele dá o dedinho pra frente, né? Não dá pra saber muito bem quem vai ser isso aqui, mas não tem ainda. Ele meio que lançou um Toilet depois de muito tempo. Aí eu vou aqui ó, como eu trouxe pra vocês semana passada também, ó. Aqui aparece ó, Skip Diverse 2.0 Oficial Trailer. Isso aqui foi postado ontem, 9 da noite, era muito tarde pra me gravar. Né? Aqui ó, Skip Diverse 3.0, pá. Esse aqui, ou é o de baixo? Na verdade é o de baixo. Esse aqui é só o anúncio dele, né? Eu trouxe pra vocês o 1 também, ó. Tá aqui ó, Skip Diverse 3.0, 1. Tá bem perto da edição lançada. Porque pelo tanto de 3 que tá lançando essa bexiga. Vamos dar um play aqui, ver como que tá, galera. Deixa eu ampliar aqui, ó. Vamos ver. Provavelmente ele começa mostrando o basicão, ó. Pra quem não sabe, o Skip Diverse, galera, tinha essa pegada de... Você conseguir derrotar os Toilet bem no começo, tá ligado? Depois que o jogo virou o sistema de exploração. Então meio que eles tão voltando ao normal. Ou voltando ao padrão que era antes, tá ligado? E agora você entra e vai tretando. O sistema de PvP vai ser aquela pegada de Toilet versus Skip D, né? Igual tava antes também, ó. Mas quem que vai querer virar Toilet, né? Só se tiver um Toilet muito bom, mano. Porque o jogo não é... Tipo, o jogo não tá balanceado. Porque, ó, ele tá bom. Tanto Titã que vai ser lançado, ó. Porque o Great Titã TV Man ali. Ó, Splash Damage. Novos efeitos. Tá preparado? Para a luta. Ó, eu dar a arma, ó. Tá vendo, ó? Todos os Speakmen tem Parasita. Que também tinha antes essa pegada. Ou você apertava pra... A descarga deles. Ou você dava umas porradas pra finalizar, tá ligado? Se eles conseguirem melhorar isso, vai ficar legal. Olha lá. O Boss Fight. Dungeons. Duelos. Minigames. O Bigger Titã. Efeitos. Players. O combate real, ó. Os caras tentando enfrentar o grandão aí, ó. Tomara que não seja sistema de wave, galera. Ó, formar o seu time pra enfrentar os caras. Os Cube Diverse. Assim ficou da hora. Ó, os caras tentando atacar o G-Man ali, tá vendo? Todos eles atacando o G-Man. Ó, a espadinha do rapaz aqui da hora. Mano, é interessante, mano. Só que parece muito confuso. Tipo, vai ser desse jeito mesmo? Os aralhos, 50 mil Titã e... Contra todos os Skibid. Skibid com o Tólico, Tólico, Skibid. Como que vai ser essa bexiga, mano? Ele está indo. Vem, vem. É, isso aí estava até no outro, né? Como eu falei pra vocês, galera. É interessante isso aqui. Só que nessa parte aqui da zaralhada, ó. Tem 50 caboclo aqui junto aqui, tá vendo? Vai ficar muito confuso o sistema de PvP se eles colocarem assim. Tipo, tudo no meio do mapa. Todo mundo atacando todo mundo. Você pode ver aí que... As desvantagens dos Torch são gigantescas. Porque tem, o quê? São 6? 6? 6 Titã contra 1 G-Man. Porque o G-Man é o máximo que tem aqui de Torch bom, tá ligado? Então vai ter umas desvantagens gigantescas nessa parte aqui, mano. É, mas vamos ver o quê? O quê? O quê? O quê que vai ser do futuro essa bexiga? O update foi isso aqui? Deixa eu ver o sneak peek. Se tem algum sneak peek novo. Não tem. Isso aqui ele colocou meio malucão aqui. Deixa eu ver isso aqui. O quê que tá escrito aqui? Vou deixar isso aí. Talvez seja algo relacionado 2.0. É ele andando de ponta cabeça aqui no negócio. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é nem pra fazer... Tipo, no vídeo anterior do trailer, do final, ele teve aquela musiquinha do Drill, né? Que vai ser o próximo Titã também. Então, cara, como que ele vai adicionar outro personagem do multiverso? Se vai transformar o jogo em PvP? Não sei se vai ter um sistema daquele jeito que você pode ativar e ativar o PvP também. Porque como que você vai ir pra cima de um Titã, mano? Do story, tipo... Se o parasita pequenininho conseguir infectar uma conversão com o cameraman, isso vai ser da hora. É diferente e vai ser legal. Mas, caso contrário, meu Deus do céu, vai ser muito confuso, mano. Eu vou jogar um pouquinho agora pra dar aquele batinado. Só queria mostrar pra vocês o trailer novo. Acho que não colocou mais nada de novo, não. Só colocaram... Essa espadinha no upgrade da TV May não tinha também, não, mano. É uma coisa nova que foi adicionada. Ó, super atualização, cara. Então, eu gosto quando eles lançam do jeito que tá agora, mano. Tipo, toda semana lança um personagem novo, tá ligado? Um personagem, vai lá, faz a quest, libera o personagem. Ou a cada 4, 5 dias ele libera um personagem novo também. Agora, nessa mega atualização que ele tá falando que vai adicionar aqui, vai adicionar 50 personagens, pô. Vai ter torrent pra caramba. Não tem o upgrade cientista ainda, que é um boss que ficaria legal pra caramba. Se fosse transformar mesmo o jogo em PvP, né. Vamos jogar um pouco agora pra dar aquele batinado. Aí, galera, eu entrei aqui no server público só pra mostrar pra vocês, ó. Como que seria uma treta aqui, ó. Ó, já tem até um G-Man ali já, ó. Tem outro cara aqui, ó. Ó, aqui tem um cinema bem bolado tentando pular em cima da cabeça do cara. Olha isso. Só nessa área aqui, na verdade, no mapa, essa seria a maior área que tem pra PvP, ó. Tá vendo? Porque não ia dar pra fazer PvP nesses corredorzinhos malucos aqui do jogo, ó. Tá vendo? Como que o Titã ia entrar aqui? Aqui ia entrar, na verdade. Ia entrar aqui, ó. Tá vendo? Olha isso. Passar por aqui, dar a volta. Teria que ter um sistema. Cara, ficaria legal no mapa do skip de Toilet, você fazer, tipo, os Toilet spawnam num canto do mapa. Tipo, aqui na parte da fábrica, né. Lá no cantão. E os skibs, toda hora que virar algum skibs, vai ter botado pra outra ponta. Aí os caras meio que se encontram no meio pra PvP. Mas eu falei pra vocês. No jogo já tem vários jogos assim, mano. No Roblox tem vários jogos de sistema de PvP direto. Onde você só entra, derrota os caras, ganha os pontos ou ganha o dinheiro e já era. Isso aqui, os skibs diversos, era inovador porque era um sistema de exploração. Você faz quests, bloqueia personagens e tudo mais. Trabalha legalzinho. Cara, tinha liberado um HC aqui também, né. É esse Titan Drill aqui, que é só a parte da frente. Eles colocaram o GC, na verdade, do Titan Drill, mas não adicionaram o personagem. É um mega spoiler, spoiler do spoiler. Cara, eu consigo colocar uma roupa. Cara, ficou muito da hora esse game, hein, mano. Eu tenho ele, mas eu acho ele muito bonito, mano. Caramba. Eu queria que tivesse aquela outra versão lá dos 50 canhões que estão em volta, ligado? Aqui são 7 de 7, ó. Cadê ele, mano? O meu personagem aqui é lento com o Jetpacker. Não é tão rápido assim, não. Cadê? Estou justando o barulho aqui, ó. Ele deixa o barulho aqui, ó. Obrigado, personagem. Eu estou caçando. Não sei se vai e desaparece do nada aqui, ó. Como eu estava falando pra você, cara. Então, o sistema de PvP aqui não é tão vantajoso assim, mano. Porque tem algumas áreas de campo aberto aqui. Acho que no mapa do próprio multiverso não tem como fazer PvP lá, mano. Acho que o cara está vindo aqui sozinho, mano. O cara está aqui perdido aqui, cara. Olha isso. Cara, a nova versão do Speakman vai ficar da hora, mano. A nova versão desse aqui vai ser legal pra caramba. Vai ter aquela proteção na parte das caixinhas de som em volta, né? Olha o cara ali embaixo. É. Olha o cara, tá bugadão. Cadê o cara? Tá vendo? Aqui fica legal pra PvP. Só que daí você não pode cair nessa parte da água aqui, porque senão ele te reinicia direto pra lá. Tá ligado? Então, cadê, mano? Olha ali a caixa de som. Hoje em dia até tem gente, porque como tem mais de personagem, eles continuam fazendo as quests, galera. Tipo que ele começa a jogar. Nossa, eu odeio esse mapa de dia desse jeito, mano. Não sei quanto aqui. Acho que ruim que você joga em server beef, você tem a vantagem de você não gastar dinheiro do jogo pra deixar de dia. Aqui eu acho que você não gasta dinheiro do jogo, não. Cadê o negócio? Não, é aqui, pô. Mas aqui eu acho que eu não consigo chegar, não, né? Eu não consigo chegar se eu descer. O cara com os braços abertos lá embaixo. Tem a vantagem de você só andar ali e já conseguir liberar, ó. Aqui não, aqui, ó. Cara, agora que eu percebi que a jetpack do speaker 1, o speaker main, é diferente das versões padrões, né? Porque as outras não é assim, não. Eles copiam todas as do speak metitã e só jogam no jogo, tá ligado? Deixa eu ver. Olha o vacilo. Ah, dá pra ver. 15 Robux. Cadê o meu Robux, não? Deixa esse mesmo. Cadê a piruleta? Aqui. E lembrando também, galera, como vai ser adicionado o sistema de PvP, como que os caras vão fazer pra limitar, já que já tem limitador de titã aqui no jogo, tá ligado? Nossa, às vezes eu tento controlar isso aqui, tem hora que dá certinho, tem hora que dá errada. Ah, o cara tá desaparecido pra mim, do lado ele apareceu ali. Será que tem, cara, não tem limitador de G-Man, não? G-Man, na verdade, não é o titã, né? Ele é só um personagem meio que avulso nessa parte aqui. Mas acho que não tem limitador pra ele, não, ó. Olha os caras ali, ó. Tem um, dois, três. Deixa eu ver se eu quiser virar um clock, eu consigo virar um clock? Não consigo. Obrigado, jogo. Não quero, não. Cadê? G-Man. Cara, o cientista nessas versões dele aqui, ele fica legal pra caramba. É, acho que não tem eu não. É. É, mano, fica tipo, todos os caras balançando um negocinho desse jeito, sem parado, que nem o Bocock nesse jogo, só pra dar que eles batem nada. Mas, galera, isso eu queria mostrar pra vocês, só pra passar as novidades, saiu o trailer 2, todos os personagens que vai ser adicionado. Como eu falei, na minha opinião, não devia virar PVP, porque já tem muitos jogos de PVP de skip de toilet no Roblox, tá ligado? Esse aqui tem o diferencial, justamente, que é o sistema de desbloquear novos personagens, que eu acho interessante e legal pra caramba. Mas, vamos ver o que vai acontecer no futuro. Acho que vai lançar um trailer 3, um trailer 4 ainda, até lançar o trailer 2.0, que é muito personagem. Deixa o like aí no canal. Até a próxima. Valeu.